Oi, olá, olá! Gente, que loja linda! E a Lia, a dona da loja, está vestindo um modelinho que está no manequim é de viscose, lindo demais! Eu já vou mostrar tudo para vocês aqui na Maria Solta que é uma loja no Valtier Popular, primeiro andar no final do vídeo vai ter o percurso para você chegar até a loja na descrição do vídeo eu vou deixar o link do WhatsApp e do Instagram da loja não tem como errar, gente, porque eu faço o percurso lá da Escada Rolante e vocês vão conseguir chegar aqui na loja, já vou te perguntar tudo ela também tem uma promoção 3x100, pode enviar pelo correio essa promoção? sim ela vai estar também enviando pelo correio agora, se você vier na loja, essa promoção só vai estar aqui de quinta e sexta, é isso? quinta, sexta e sábado quinta, sexta e sábado na loja agora, online online, você pode pedir só que assim, gente, não tem grade por isso que está em oferta 3x100, olha esse macaquinho pantacur vestidinhos, olha que graça 3x100 além dos lançamentos lindos que a gente mostrou ali no manequim olha esse, esse está acabando, né? gente, está acabando, mas olha, ainda tem em duna 3x100 você pode pegar as peças variadas tem algumas blusinhas também, né? olha as blusinhas essa é viscolinho, né? viscolinho tem viscose também e pode variar, né? pegar um macacão, um vestidinho, uma blusa 3x100 então, na loja é de quinta, sexta e sábado a promoção até acabar e online você pode pedir aí, não sei como você faz você vai mandar algumas fotos? a gente manda fotos manda fotos vamos falar, então, sobre esse vestido que você está esse esse que você está é o de viscose, né? tem essa asca a gente tem um M M, G, G, G esse que você está um M um M, olha pode ver que é a forma, né? é uma forma boa é uma modelagem grande M, G, G, G esse viscose é, viscose viscose viscolaicra viscolaicra ele tem um bolso estampa muito moderna põe a mão no bolso dele aí ele tem um bolso olha, gente ele tem uma aberturinha aqui do lado aberturinha do lado ele tem um combate super legal esse é um M mas está fichadinho atrás esse de viscose ele é mais comprido e ele é um pouquinho mais curto na frente, né? dá uma voltinha olha, gente está vendo que lindo? esse é o de viscose e o de viscolaicra o viscolaicra eu achei o M e tem o GG que vem até o 54 até o 54 ele está quanto? o viscolaicra 65 e o que você está está quanto? 65 mínimo 4 peças você vende no varejo com pequeno acréscimo? também varejo com pequeno acréscimo para envios mínimo quantas peças no correio? 6 6? 6 peças aí vai ter essa calça linda também é o nosso carro-chefe carro-chefe pantalona a elástica a gente coloca só nas laterais atrás ai, olha que legal é elástico só nas laterais tem bolso tem esse cintinho que você amarra corte reto a pantalona ela está quanto? 6? 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 e ela veste até qual numeração? até o 46 e vai ter reposição por semana vai chegar a preta aí vocês podem pedir isso é entregue em ônibus também? sim esse daqui é no tecido viscose o comprimento dela é bem alongado viscose o que? que você falou? viscose raio o comprimento é bem alongado que é uma viscose mais encorpada própria pra calças mesmo não é a viscose igual o vestido ela é parecida com o gabardino ele é esse mesmo ele é um raio viscose raio olha a mostarda aqui no manequim também essa aqui é na campanela ah tá ela chama Antonella na sua boneca a boneca Antonella usando a calça GG e a blusinha? a blusinha? a blusinha também é de viscose que tá na promoção 3% ah essa é a blusinha de viscose de 3% esse vestidinho é do 3%? esse daqui eu tenho nele frutos e sapas é do 3% também? ele é 3% então gente vestidos lindos calças lindas aqui na Maria Solta com a Lia e vamos ver mais algumas blusinhas que ela vai mostrar é na Biscolaicra Biscolaicra até o GG essa quanto? essa tá uns 5% 5% gente nessas cores é agora eu faço para as cores vai chegar a reposição vai chegar a reposição mas esse vestido que você está está simplesmente maravilhoso gente olha que linda que ela tá vou vir um pouquinho mais pra trás pra mostrar segura a barrinha dele assim ó isso olha gente que coisa mais linda muito linda e é isso agora eu vou fazer o percurso tá? vou fazer o percurso para vocês chegarem aqui não errar o caminho vai ficar muito fácil chegar aqui com o percurso que eu vou estar mostrando e já vou me despedir de você então beijos até o próximo eu vou fazer o percurso a partir da escada rolante aqui do Valtier Popular por enquanto só tem uma escada rolante que é essa daqui bem no centrio aqui do Valtier Popular vai inaugurar uma nova escada rolante mas por enquanto ainda não inaugurou continua sendo essa daqui a escada rolante antiga né por enquanto a única que tem aqui no Valtier Popular então você sobe a escada rolante assim que você sair da escada rolante você vai ver essas placas aqui escrito sanitários caixa eletrônico com a seta indicando a direita aí você vira vira nesse corredor à direita e logo ali uns 10 metros vai ter a praça de alimentação e aí chegando aqui na praça de alimentação tem novas placas tá vendo caixa eletrônico sanitários clientes farmácia indicando para virar à direita novamente então você vira à direita novamente então é direita direita aqui é praça de alimentação a praça de alimentação vai até lá embaixo mas a gente vai virar no próximo corredor à direita de novo então escada rolante vira à direita praça de alimentação vira à direita e vira à direita de novo porque a praça de alimentação continua ali mas a gente vai virar esse corredor primeiro à direita viramos aqui aí você segue reto uns 10 metros mais ou menos tá facinho vai ter um corredorzinho largo aqui que é esse corredorzinho ó um corredor largo e aqui chegamos bem fácil tá ela tá atendendo a cliente ali facinho de chegar ok beijos